E esse vídeo é um oferecimento do canal Jogue Play, o primeiro gamecast do Brasil, onde o convidado conversa e joga videogame ao mesmo tempo. Uma proposta bacana que já existia antigamente na TV, e agora os caras do canal Jogue Play trazem pra internet. Confira lá o canal e se inscrevam, que já tem um monte de episódios bacanas por lá. E eu estarei lá no dia 6 de junho de 2022, às 19h30. Vou bater um papo lá bem legal com o pessoal aí do canal Jogue Play. Se inscreve lá galera, e não se esquece aí do dia 6 comparecendo a live pra gente trocar ideia em tempo real lá, às 19h30. O Super Nintendo tinha ótimos jogos de luta em sua biblioteca. Jogos como Street Fighter 2, Ultimate Mortal Kombat, Killer Instinct, esses aí dispensam comentários. Mas nem tudo são flores nesse gênero, pois assim como qualquer console, o Super Nintendo também tinha cada bomba, que eu aconselho que fiquem longe de jogos que vamos falar aqui. Pois vão ser os jogos de luta mais bizarros de Super Nintendo. Bom, e como não é só o Super Nintendo que tem jogo ruim não, eu também vou colocar aqui um jogo ruim de Playstation 1, junto com o meu amigo M. Nash. Hã, hã, o que foi? Achou que eu ia meter o pau só no Super Nintendo? Não, o Super Nintendo não pode apanhar sozinho não, porque senão ia dar bread. Bread não, bread não. O primeiro jogo que gostaria de mostrar pra vocês é o Clive Fighters, que devo frisar que não é um jogo todo ruim. Ele até que é bom e um tanto diferente das coisas que estávamos acostumados de ver naquela época. Pois em um momento que Street Fighter e Mortal Kombat faziam sucesso, alguém teve a ideia brilhante de fazer um jogo com personagens de massinhas de modelar, né? Acreditam nisso? Pelo menos esse Clive Fighters é um jogo bem sincero, né? Pois o mesmo é voltado para o humor, até porque não teria como levar a sério esse negócio aqui. Uma amiga minha tinha esse jogo, por isso eu até joguei bastante, já que eu ia sempre na casa dela pra jogar. E é claro também pra ficar babando na prima gostosa que ela tinha, que também estava sempre por lá quando a gente estava jogando. Mas enfim, voltando pro jogo, temos uma quantidade de personagens bem elevadas e um mais esquisito que o outro. Tanto no Clive Fighters 1 como no Clive Fighters 2. E pra mim os mais legais são o Bad Mr. Frost e o Cango, que é um canguru muito louco que desce a porrada. Então esse aqui é um joguinho bizarro que até que vale a pena jogar. Ou não, sei lá. Bom, comentem aí, o que vocês acham desse jogo? Fala galera do canal Snestalgia! Tudo bom com vocês? Oi, Zeminest aqui e o Juan me chamou pra gravar aqui com ele sobre os games de lutas mais bizarros do Super Nintendo. Bom, o primeiro game que eu vou falar é o Game Pit Fighter. Ele é um clássico que fez grande sucesso aí nos arcades, mas está disponível também pra várias plataformas. Além do próprio arcade e do Super Nintendo, obviamente, tem pro Game Boy, Atari, Mega Drive, entre outros por aí. Nele você pode escolher três lutadores, tem o Tee, o Buzz e o Keito. E pela gameplay de fundo, vocês percebem que esses personagens foram inspirados no filme O Grande Dragão Branco, lembra aquele lá do Van Damme e tals. O que surpreendia nesse jogo é que ele suportava três lutadores simultâneos. Isso na época, cara, era sensacional, quase nenhum game suportava essa quantidade de jogadores. Ele foi lançado em 1990, eu nem era nascido, e a versão que fez mais sucesso foi a versão do Mega Drive, porque a versão do Super Nintendo veio com algumas limitações com relação à jogabilidade, e por isso ele não fez tanto sucesso assim no console, e por isso ele tá nessa lista. Olha, galera, vocês vão perceber que a jogabilidade e os gráficos do jogo são uma merda, mas dá um crédito aí, porque o jogo é de 1990, tá? Então não dá pra cobrar um Mortal Kombat X, né? Sobre a jogabilidade, você pode movimentar o personagem pra todas as direções, inclusive na diagonal. Você percebe que nos cantos da tela tem a plateia se divertindo e tals. Você podia arremessar seu adversário e bater nele com tacos de sinuca, bastões e outras coisas também. Ele é bem difícil, não vão esperando nada fácil por aí. Os gráficos pra época podem ser considerados revolucionários, porque eles usavam atores digitalizados, algo que só seria usado mais tarde no Mortal Kombat. E devemos agradecer bastante, galera, o Pit Fighter, porque ele foi uma das inspirações pro primeiro Mortal Kombat. Pena que no Super Nintendo esse jogo não prestou pra nada. Galera, quando você pensa no jogo dos Simpsons, geralmente você deve pensar num game de aventura e tals, né? Agora imagine um jogo dos Simpsons de luta e o wrestling ainda por cima, muito foda, né, cara? É até difícil de acreditar, mas existe mesmo. Ele foi lançado em 2001, muito tempo já, e é exclusivo do console e foi desenvolvido pela Big Ape Productions. Os cenários se baseiam em Springfield e cada luta que você ganha, você vai ganhando pontos pra escolher personagens mais fortes. Tem praticamente todos os personagens já conhecidos, como o Homer, o Bart, a Lisa e tudo mais. São 20 personagens no total, cada um possui seus próprios tipos e movimentos e habilidades e tals. O jogo é em 3D e o que chamou atenção é que as regras mudam. Você pode ser agressivo, mesmo sendo de wrestling. Cara, eu lembro muito desse jogo na época. Eu tenho certeza que bateu uma nostalgia enorme em alguns de vocês aí. Eu lembro que eu ficava zoando a movimentação dos personagens, que se vocês repararem, é bem zoadinha mesmo. Parece que os personagens estão andando de patins no gelo. É um trotezinho muito maroto que eles dão e isso não é uma crítica, cara. O jogo é muito divertido e eu tenho certeza que se você jogar ele hoje em dia, você ainda pode se impressionar e dar boas risadas. Agora chegou a hora de deixar as coisas mais bizarras por aqui. Então é claro que eu vou falar de algum jogo japonês, que é o Taikusetsu Brass Number, também conhecido como Doomsday Warriors. Onde a história diz que em um mundo pós-apocalíptico, um deus maligno deseja dominar a terra. E para isso, ele conta com um exército de guerreiros. Porém, um desses guerreiros vai contra o tirano e vai lutar com todas as forças para pôr um fim nos planos do vilão maligno. Isso até parece um roteiro de filme de sessão da tarde. E dá até para imaginar que o jogo é bom, não é mesmo? Mas quem dera. Logo que começa, já vemos que o jogo é medonho. A abertura é bem tosca e os personagens são um show de horrores. Onde temos um loiro e um moreno, que são tipo o Ken e o Ryu do jogo. Um punk com cara de palhaço e o Shun de Andrômeda. Não, não, peraí, esse aí não é o Shun não. A propósito, isso aqui é uma mulher. Bom, eu acho que é uma mulher. Também temos um chinês gordão, um dragão largaticho humanoide feio para burro, uma moeba. Ah, tipo, eu não sei o que é isso. Só sei que é estranho. Tem um homem sombra, um subchefe com seis braços e o chefão que me lembra o Suzaku lá do Ryu Hakusho. Lembram dele? É, maneiro esse cara aí. Falando assim, parece ser um bom jogo. Mas na hora da luta, o jogo é travado que dói. Os stages são feios e os golpes especiais são bem sem graça. Dá até para rir de alguma coisa ou outra no jogo. Mas na maior parte do tempo, você vai passar raiva mesmo. E se quiserem conhecer mais sobre esse jogo, tem uma análise completa dele lá no Blogs Nostalgia. Passem por lá para conferir. O link vai estar na descrição. Na época das locadoras, eu alugava muito um jogo de luta livre. Que era para o meu querido Super Nintendo. Esse jogo era o Westermania. Que foi baseado numa época clássica do nosso querido Telecat. Quem é das antigas aí, vai saber do que eu estou falando. E naquela época, aquilo tinha uma certa popularidade. Mas com o passar do tempo, tudo foi evoluindo. E eu tive a curiosidade de conhecer algum jogo como esse, no Playstation. Afinal né, se no Super Nintendo já era legal, imagina no Play. E foi aí que eu conheci o WWF Snockdown 2. Que foi publicado pela THK no ano 2000. E meus olhos chegaram a arder, vendo esse jogo todo cagado na minha frente. É sério, os personagens são muito esquisitos. Conseguiram deixar até o T-Rock mais esquisito do que ele já é. Sem contar nessa plateia bizarra que fica assistindo as lutas. Que foi uma das coisas mais mal feitas que eu já vi em um jogo. Infelizmente, pra quem gosta do gênero, esse jogo não agrada nem o maior amador de wrestling. E o pior de tudo, que os loads são extremamente gigantescos. Fazendo qualquer um desanimar de jogar. As lutas não empolgam em nada. Tipo, chega a ser grotesco vendo dando soco, murro e aqueles pulos na corda. É muito zoado. Eu recomendo que qualquer um passe longe desse jogo. Temos também esse game que eu me recuso a falar o nome. Tá aparecendo aí a capa dele na tela. Porque vocês sabem como eu sou em termos de pronúncias, né? Sobre o game nós temos poucas informações na internet. Pouquíssimas pessoas jogaram esse game. Era raríssimo você encontrar uma loja que vendia. Ele foi lançado nos anos 2000 e é exclusivo do console. O jogo, pra exemplificar melhor, é um tipo de transformers de luta. Não, brincadeira. Parece um pouco, mas não é. Você tem uma boa diversidade de robôs pra escolher. Cada um tem suas próprias técnicas e habilidades. Um pode soltar raio. Outro tem uma espada anexada no braço. Esse último tem o nome de Slamurai. Pode ser daí que vem a espada, né? O que eu gostei bastante no jogo é a trilha sonora, cara. Rola cada música legal no game. Inclusive, tá tocando uma delas aí de fundo. O interessante no jogo também é que na medida que você vai batendo no seu adversário, algumas peças dele vão se desprendendo. E você pode usar, inclusive, isso ao seu favor. Usando elas contra ele. E agora eu queria perguntar a vocês quem jogou aí esse game. Quem teve acesso a ele e o que acharam? Comenta aí embaixo. Quem aí se lembra daqueles ótimos filmes dos anos 90 que eram baseados em jogos? É, tivemos pérolas como Super Mario, Double Dragon, Mortal Kombat e o incomparável Street Fighter. Bom, mas também temos os jogos baseados em filmes. Mas aqui teve um que se superou. E teve a ideia de fazer um jogo baseado no filme que foi baseado no jogo, entenderam? Então, estou falando do Street Fighter T-Movie, que já não bastasse da bizarrice do filme, né? Porque convenhamos, o filme é bizarro. Por mais que eu goste, eu até gosto do filme, mas ele é bizarro. E a bizarrice se estendeu até chegar no jogo. Praticamente tudo nesse jogo é defeituoso. Os gráficos são medonhos, os personagens se movimentam como se tivesse algum tipo de demência ou sei lá. Tudo bem abaixo do esperado. E a jogabilidade é ruim que dói. E pra piorar, essa bagaça ainda é bem difícil. Mesmo jogando de dois no modo versus, isso nem empolgava. Podemos dizer que esse jogo pode ser chamado de tudo, menos de Street Fighter, né? Essa parada aqui não pode falar que é um Street Fighter. Agora me diz aí, alguém realmente gosta desse jogo? Comentem aí o que vocês acham dele, porque eu acho uma bomba. Esse game aqui agora, galera, ganha o prêmio de game de luta mais bizarro do console. É tipo aquelas imitações baratas do Mortal Kombat. Inclusive, eu já fiz um vídeo específico falando desse game e eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acompanharem depois. O nome dele é Trio Kill, é até chato pronunciar esse nome. Ele foi mais ou menos lançado em 1998. E eu digo mais ou menos porque ele não foi lançado oficialmente, justamente por ser muuuito violento. Ele começou a ser produzido por uma empresa chamada Paradox, que depois viria a se tornar a Midway. O game usava uma tecnologia até mesmo interessante, que permitia quatro jogadores simultâneos no console, coisa rara na época. E você deve estar se perguntando se ele não foi lançado oficialmente, como ele existe, MNest? Tem até a gameplay dele aí de fundo, né? Sim, ele não foi lançado oficialmente, mas os funcionários que trabalharam no jogo, no desenvolvimento do jogo, vazaram ele na internet e muita gente jogou e ainda comercializou ele na época. O jogo contava a história de dez almas amaldiçoadas que desceram pro inferno pra sofrer pela eternidade. Uma deusa muito louca chamada Maruka resolveu criar um torneio de luta entre essas almas, prometendo ao vencedor sua reencarnação. E assim o jogo começa. O game é em 3D, os cenários são até bem fodinhas e a jogabilidade é idêntica ao Mortal Kombat. Você pode até mesmo fazer os fatalities, por exemplo. Vence a luta quem ficar de pé por último. Vale lembrar, como eu disse anteriormente, que são quatro lutadores no cenário. Galera, se vamos falar de jogos de luta bizarros do SNES, é claro que um que é um clássico não pode faltar. Tô falando do Shaq Fu, que até hoje, não sei por que diabos, o Shaq Leonil foi colocado num jogo de luta. Acho que um jogo de basquete com ele daria muito mais certo do que essa aberração aí. Tudo no jogo é bizarro, ao começar pela história, que diz que ele estava indo pra um jogo, mas parou num dojo de Kung Fu e acabou sendo transportado pra uma outra dimensão pra lutar e ter que salvar uma criança. E eu creio que seria melhor ter mandado o super-homem, né? Nessa dimensão dos infernos, nós temos que lutar contra outros personagens que são tão escrotos que eu nem vou perder muito tempo apresentando eles. A música do jogo é irritante e genérica também. A jogabilidade é uma porcaria, mano. Tô falando sério. Tipo, jogando com o Shaq, o pulo faz você dar umas 10 piruetas e demora horas pra você cair. E nem preciso falar que é tudo bem travadão. Talvez a única coisa que prestou foram os cenários do jogo. Tenho pena de quem comprou esse jogo achando que ele era algo bom. Pra finalizar essa lista, claro que irei falar de um jogo japa, daqueles bem bizarrões mesmo. E nada melhor que o jogo Shou-Aniki-Barakutsetsu-Hantohinjongorgo. Eu acho que é esse o nome do jogo. Que com toda certeza é sinônimo de bizarrice. Pois hoje já se viu um monte de cara de tanguinha se pegando na porrada e fazendo poses pra lá de suspeitas. E falar que tão de tanguinha é mal de dizer, porque tem uns ali que tão peladões mesmo. E é a coisa mais WTF que eu já vi num jogo de luta. A sacanagem aqui é que também temos mulheres no jogo, mas para nossa tristeza, elas estão muito bem vestidas. O jogo tem até gráficos bonitos e cenários muito bem produzidos, e as músicas até que são boas. Mas o que matou mesmo esse game, foi a jogabilidade. Mas na real, mesmo que a jogabilidade fosse boa, e o jogo fosse nota 10, nada iria tirar o título dele de jogo de luta mais bizarro de Super Nintendo. E se bobear, é o mais bizarro dentre todos os gêneros. Comentem aí, quais outros jogos bizarros vocês conhecem, que podemos até fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E se gostaram, deixem um like e compartilhem, e se é novo por aqui, se inscrevam. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aquele like maroto para ajudar o Snestalgy aqui, beleza? Obrigado aí quem assistiu, conheçam o meu canal também. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, e até mais. Fui, tchau, tchau. É isso aí, cambada. Eu sou o Don Juan e tu, e até a próxima Snestalgy. Tchau, tchau.